Ó, vamos falar agora de um crime envolvendo um mistério. É o caso do empresário morto em São Cristóvão. Ele foi sepultado na manhã de hoje. Acompanhe a reportagem completa. Um velório marcado por dor e revolta. Familiares e amigos do empresário José dos Santos Júnior, de 43 anos, ainda custam acreditar no que aconteceu. Foi uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. Todo mundo ali gostava dele. Todo mundo, ontem quando eu vi, eu tomei susto, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Os funcionários também compareceram para se despedir do patrão, que era para todos um amigo. Para mim mesmo ele não era nem só um cunhado para mim, ele era um cunhado e um irmão, ou mais do que um irmão. Eu mesmo no momento não me encontro com palavras nesse momento. Só agradecer por tudo que ele fez, pela família, que na perda do pai ele se tornou, para a família, para os irmãos, um segundo pai. A mesma mãe que citou essas palavras. A gente somos gratos a ele por tudo. O cortejo deixou o velatório às 9 horas da manhã, com destino à Nossa Senhora do Socorro, onde o empresário nasceu. No percurso, muitas homenagens. Já na cidade, o trajeto até o cemitério foi feito a pé. Dona Lourdes, mãe do empresário, falou sobre o legado do filho e o que ele representava. Era uma pessoa maravilhosa. Isso fizeram por perversidade e inveja. E para magoar a própria mãe dele ou alguma coisa, porque meu filho não merece. O riso dele ali é coisa linda, um menino bom, bem criado, de família. Que ele é de família. Muito bom filho, muito bom irmão, unido, nunca faltou nada a ele. Vai deixar muita saudade. Vai deixar muita saudade. Meu amor dele não acaba assim. Vai me levar até o túmulo. No cemitério, mais homenagens. E muita comoção na despedida mais dolorosa de todas. Um crime que ainda é um mistério para a polícia. O empresário Júnior Pipa foi assassinado na propriedade dele, na zona rural de São Cristóvão. Por um homem que chegou, efetuou os disparos e foi embora sem levar nada. O caso está sendo investigado pela 5ª Divisão do Departamento de Homicídios. José dos Santos Júnior, conhecido como Júnior Pipas, tinha 43 anos. Ele atuava no ramo de locação de carro pipa e transporte de água há cerca de 20 anos. Deixe a esposa e duas filhas pequenas.